Seis horas e cinquenta e cinco minutos você vai ver na edição de hoje Operador de moto niveladora sofre atentado a tiros em área rural da cidade de Peçanha A polícia prendeu o atirador, dono de um terreno pelos crimes de tentativa de homicídio e dano ao patrimônio público Polícia Federal em ação em três estados na caça a traficantes de armas e drogas A operação cumpriu mandados aqui na região leste e no estado do Espírito Santo Incêndio destrói pátio de empresa na região central de Governador Valadares O prejuízo ainda não foi contabilizado, as causas também são investigadas O que se sabe até agora é que doze veículos foram queimados Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste facebook.com.br TV Leste MG Record